oi e aí pessoal sejam bem vindos a polilandia eu sou a polia a nossa vez aqui no wak wizards que agora nós vamos ver como ganhar gemas pessoal então assim tá aqui o boss o que nós vamos fazer vamos fazer uma poção de dano nele eu vou colocar a pimenta vou colocar a dinamite orelha vai dar nuque pimenta e vamos fazendo uma mistureba aqui aí a gente vai derrotar o boss colocando as poções nesse canhão para poder dar dano nele gente a gente tem que derrotar o boss bora lá faz sua posição aí ai começou ó ó ele querendo acertar polilandia não 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 poderia ter feito uma poção de velocidade primeiro né mas cheguei atrasada gente então vamos entender aqui como que funciona é isso se a gente derrotar ele e levar o olho lá no os parece que ganha gemas então vamos ver como é que é e para quem tá chegando aqui agora no canal ou no jogo já tem vídeo de como pegar todos os ingredientes como fazer a missão da bruxa como fazer a missão da atualização de ontem dá uma olhadinha no canal para você pegar todos os itens ó tá quase aqui tá quase acabando já e eu nessa minha calma nessa paciência é mas é assim devagar a gente chegar lá o importante é derrotar ele aqui ai quase que ele me acerta opa opa desvia aí aí ó derrotamos ele então tá aqui os ciclopes acho que é isso não foi muito parecido gente não agora vou fazer uma poção de velocidade né porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã nessa lentidão que eu tô né aí não dá e vou pegar as quatro patas de girafo e vou ali pegar o olho bom pra quem ainda não tem o robux é assim que consegue o robux tá derrotando o boss e vindo aqui ó entra nessa caverninha vem aqui falar com o boss ó então vamos ver estou com 0 genas vamos ver se o negócio é tá aqui uma confusão entreguei e ganhei 20 genas agora quantas vezes pode fazer isso nós vamos ter que testando se alguém souber deixa aqui nos comentários tá bom gente 20 já já é melhor que nada né mas a gente quer mais vamos tentar vou tentar de novo aí eu não sei se é a cada hora se é uma vez por dia vamos tentando e quem já souber deixa aqui nos comentários para ajudar o pessoal vamos ajudar o coleguinha gente ó peguei outro vamos ver se resolve você já me entregou um olho hoje então gente é uma por dia tá onde tá falando para voltar amanhã então nós vamos ter que fazer assim entregar uma a cada dia tá ok já é uma ajuda né gente ó a gente compra a gente vai testar vamos testar vamos equipar e o que que acontece ó bonito tá hein bonito tá bom gente fazendo assim já dá para ó trocar o caldeirão acho que já já rendeu pessoal uau isso assim ó com duas dá para comprar aqui bom pessoal tá aí uma dica para quem quiser farmar gema e não se esqueça se inscreva no canal comenta compartilha vem para polilandia e eu espero vocês no próximo vídeo até lá pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí